E é bom que ele brinca sozinho, ótimo. Porque tem clientes que ficam sozinhos e ficam meio manis, toda hora, né? Não é assim não. Mas eu gosto disso, eu gosto desse jeito. Sim, claro, é bem melhor. Mais independente. Não chora, porque se ele chora, eu já falo assim, você vai chorar com vontade, que eu vou te bater. Qualquer coisa, a última vez que ele veio, eu briguei com essas ainda. Ficar deixando ele chorar à toa. Deixando pra você, não é. Não faz isso. Foi lá na loja de DVD, quer dizer se fosse...